Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera está entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. Vamos trazer bastante informação. Vou atualizar a vocês a situação do goleiro Fernando Miguel, que deu mais uma entrevista coletiva e falou do Vasco. Inclusive, nesse momento, tem negociações acontecendo entre a diretoria do Vasco e do Atlético Goianiense. Então, não é certo o retorno ainda de Fernando Miguel ao Vasco da Gama. Vou trazer para vocês uma lista de jogadores que está ficando livre no mercado e eu vou passar para vocês alguns nomes, a gente vai discutir aqui. E também, eu vou deixar com vocês o Papai Joel, Joel Santana, no canal dele aqui no YouTube, o canal do Joel. Ele teceu duras críticas ao presidente Jorge Salgado e disse que Leandro Castan foi o jogador que mais o irritou na temporada de 2021. Então, essas e outras informações eu vou trazer para vocês após a vinheta. Bom, galera, agora que rodou a vinheta, eu vou te pedir para deixar o like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações. Segue a gente também lá no Instagram, que eu dou bastante informação por lá. Pedir para vocês a compreensão aí de vocês que eu não estou legal, estou com a gripe muito forte, estou me arreado já desde quinta-feira e estou fazendo um esforço muito grande para gravar o vídeo aqui. Então, meu olho está um pouquinho mais apertado, mais fechado, com a olheira um pouquinho mais forte, eu não estou legal. Vou até tentar fazer uma live no final da noite para a gente fazer o sorteio das seis camisas do Vascão em parceria com o Chibet. Já conferi a lista, bati os nomes aqui. Então, vou ver se eu consigo dar uma melhorada, tomando bastante remédio aqui, se Deus quiser. Espero a noite já estar um pouquinho melhor, beleza? Vamos falar agora do goleiro Fernando Miguel. A situação do Fernando Miguel é a seguinte, ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, jogou 54 jogos na temporada, foi eleito o melhor jogador do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro em enquete popular e o jogador tem contrato com o Vasco até o final de 2022. O Atlético Goianiense classificou a Sul-Americana, quase foi a Libertadores, não foi para Libertadores pelo saldo de gol, o último classificado para pré-Libertadores, ele foi a equipe do América Mineiro e a diretoria do clube goiano quer manter o goleiro de 36 anos de idade por lá. Inclusive conversas já estão acontecendo, o Atlético Goianiense inclusive estuda colocar uma lista de jogadores à disposição do Vasco para tentar fazer uma troca com o goleiro Fernando Miguel, formação apurada pelos companheiros do torcedores.com. E para finalizar o assunto aqui de Fernando Miguel, ele tem um salário considerado relativamente alto, hoje inclusive fora dos padrões do que o Vasco estaria pagando para a Série B. Então o Vasco não vai se opor para tentar fazer negócio com o jogador, beleza? Para finalizar, eu vou deixar com vocês o Fernando Miguel, ele deu uma entrevista coletiva após a vitória contra o Flamengo na última rodada, comentando a situação dele com o Vasco da Gama e sobre o seu futuro. Eu vou deixar com vocês. Fico feliz com a forma como a gente terminou, faltou um pouquinho para buscarmos algo surpreendente para todos, mas valeu pela campanha, ela foi histórica. É mais um ano de afirmação do Atlético Goianiense, um ano importante para mim individualmente, mas o coletivo evidenciou o trabalho e o sentido do mundo. Terminada a forma que terminou, é para orgulhar o torcedor e os que estão na frente do processo. No futebol, nós não sabemos como as coisas vão terminar, ainda mais que não é uma negociação simples de se desenvolver. Existem terceiros. O Vasco também tem todo o meu respeito. Eu preciso entender o que eles estão pensando para o futuro, porque eu tenho um vínculo ativo com eles a partir de agora. Se for um ponto final, eu vou ficar muito orgulhoso. E se for para acontecer a manutenção, vamos ficar muito felizes pela continuidade também. Não é uma despedida, mas também não tenho como garantir nada num momento como esse. É preciso ter calma, responsabilidade e respeito por todas as partes que estão envolvidas nesse processo. E aí, galera, vocês são a favor do retorno do goleiro Fernando Miguel? Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de Joel Santana. Ele tem o canal dele aqui no YouTube, o canal do Joel, onde ele comenta muito sobre o futebol carioca. No programa dessa semana, ele fez um apanhado geral do que foi a temporada. Ele elegeu o melhor jogador do mundo, falou qual foi a equipe que mais decepcionou na temporada, o melhor jogador da temporada do Campeonato Brasileiro. E dentre algumas perguntas, obviamente, ele foi também perguntado sobre o Vasco. Primeiro, ele foi perguntado qual foi a maior decepção do ano. Ele falou que foi o Flamengo. E a apresentadora que toca o programa junto com ele, a Dri Silva, ela falou, mas olha, não foi o Vasco a maior decepção na temporada, não. O time acabou em décimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou deixar com vocês a resposta do Papai Joel. E logo em seguida, a próxima pergunta que foi feita foi quem foi o jogador que mais o irritou na temporada de 2022? E aí ele cita o Leandro Castan. Ele vai aproveitar a oportunidade também e vai tecer duras críticas ao presidente Jorge Salgado. Eu vou deixar com vocês agora o Papai Joel. O que eu vou falar do Vasco, menino? Eu falei temporada, né? É uma equipe que acabou décimo lugar na Série B. Porra, meu irmão. O Salgado, eu já estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Não aguento mais falar de você. Não aguento de falar na sua escolha. E você depois vem querer me cobrar. Não venha mais com essa conversa afiada. A torcida do Vasco vai começar a te cobrar daqui pra frente. Vai por mim. Então a minha pergunta pra você é quem fracassou mais, o Flamengo, nessa temporada, ou o Vasco? Os dois. O Vasco, porque não teve culhão pra subir e o Flamengo não teve moral pra se manter. Perdeu o campeonato, ganho. Ganho, ganho, ganho. Pronto, acabou. Não tem mais conversa. Vá por ti em todo mundo. A pessoa que mais te irritou em 2021. O cara que mais te irritou em 2021. Aquele zagueiro do Vasco de perna esquerda. Estou me lembrando dele. Leandro Castan. Me irritou muito, cara. Me irritou muito. Um líder que não é líder. Ele era mais que o Jabá? Que você falava que em Jabazava Lula. Não vai falando em nome, não. Que Castan, Jabá, o tal de Cano, o artilheiro. O artilheiro, porra, nenhuma, meu irmão. Não dá, porra. O Vasco é o Vasco, meu irmão. O Vasco é o Vasco. Não vem com o Cano, não vem com o Jabá, não vem com o Cachá. Não vai dar. Isso não vai dar liga, cara. Porra, está na cara. Eu falei com o Salgado há quatro meses. Ele achou que eu queria emprego. Não quero emprego. Eu quero ajudar. Porra, aí ele põe um joinha. Adoro o Salgado. Adoro. Adoro o Salgado. Mas ele errou muito. Só isso. Agora, eu falei uma coisinha para você aqui no início. Não ia poder ficar em cima do muro. Então, escolhe um. O que mais te irritou desses aí, então? Foi o Cano? Foi o Jabá? Foi o Leandro Castão? Quem foi? Tem que escolher um, papai? Vou fazer três, viu? Não pode. Não pode. Tá bom. Castão me irritou mais. Ok. Castão. E aí, galera. O que vocês acharam das críticas do Papai Joel? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera. Para finalizar agora o vídeo, eu vou trazer para vocês uma lista de jogadores. Eu fiz uma pesquisa aqui de jogadores que estão livres no mercado. E o Vasco é só chegar lá, negociar e contratar. Esses jogadores estão sem contrato. Tem jogadores que já passaram no Vasco há mais tempo. Tiveram no Vasco na temporada passada. E também outros jogadores aí que nunca jogaram no Vasco, mas estão dando sopa. Inclusive, o lateral direito me chama muito a atenção. E eu vou ler para vocês aqui agora alguns jogadores. Primeiro, eu vou falar do zagueiro Marcelo Alves. Não jogou muito nessa temporada no Vitória. Fez pouco mais de 20 partidas. Conviveu com algumas contusões. Foi uma polêmica muito grande com o nome dele no começo do ano. Porque o Alexandre Pássaro usou o motivo de quantidade de jogos para dispensá-lo e trazer o Hernando. O Hernando teve uma temporada horrível no Vasco. E o Marcelo Alves acabou também. Que não foi muito bem lá pelo Vitória não. Inclusive, a equipe baiana foi rebaixada para a terceira divisão. Ele está retornando ao Madureira. E também é um jogador que seria fácil para o Vasco conseguir trazê-lo para São Januário. Até porque ele gosta do Vasco. Inclusive, já foi revelado que é torcedor do Vasco de infância. Vou trazer para vocês agora a lista de alguns jogadores que estão ficando sem contrato no Bahia. Nós temos o goleiro Danilo Fernandes. Que tinha contrato com o Inter até o final de 2021. Foi emprestado ao Bahia por o mesmo período. E agora está livre no mercado. O goleiro tem 33 anos. Faz 34 anos na próxima temporada. O meia Rodriguinho, que já foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Já está na terceira temporada na equipe baiana. Venceu no camisa 10 do Tricolor de Aço. E também está com o contrato se encerrando. O jogador que já teve passagem pelo Vasco da Gama é o atacante Gilberto. Foi campeão carioca no ano de 2015. E o Vasco, inclusive, naquela mesma temporada, após a saída dele, foi rebaixado para a segunda divisão. O jogador foi o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas esse deve ter bastante concorrência. Outro jogador que é muito identificado com o Vasco. E já disse várias vezes que tem o desejo de retornar ao Vasco. É o atacante Rossi. O jogador também tem o contrato encerrando com o Bahia. Agora, no final do mês. E um lateral direito que eu citei que pode ser bem útil ao Vasco, caso o Vasco consiga trazê-lo para a São Januário, é o Nino Paraíba. Um jogador que tem até perfil de Série B. É um jogador muito forte, tem velocidade, marca e ataca muito bem. Então, um jogador que está ficando livre no mercado. Da equipe do Grêmio, alguns jogadores também estão livres de contrato. O atacante Diego Souza, que foi o artilheiro do Grêmio na temporada. Dificilmente fica por lá. O zagueiro Paulo Miranda e também o meia Everton Cardoso. Esses dois, inclusive, o Grêmio já deu férias para eles antecipadas e não vão ficar por lá. Tem também o atacante Luiz Fernando, que teve uma passagem muito boa pelo Botafogo. Além também do lateral esquerdo, Bruno Cortes. Essas são as peças aí que eu vi que estão dando sopa e estão livres no mercado. E aí, o que vocês acham dos nomes? Algum desses jogadores vocês queriam ver no Vasco? O Diego Souza hoje pode fazer a função que fazia o Germão Cano. Ele hoje é centroavante de área. Sendo que eu acho que não encaixa no mesmo time, principalmente numa Série B, que precisa de muita intensidade. Nenê e Diego Souza. Lembrando que eles não ocupam mais a mesma faixa de campo. O Diego Souza, que jogou no Vasco, que era meia armador, faz a função que hoje desempenha o Nenê. Eles não jogam na mesma função. Um é atacante e o outro é meia. Porém, eu acho que o time ia ficar muito pesado e sem mobilidade. E automaticamente seriam menos dois jogadores marcando quando o Vasco não tivesse a bola. O que vocês acham? Vocês acham que o Diego Souza cabe no time do Vasco? Ou até cabe, mas um jogo joga ele, outro jogo joga o Nenê. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui e vou tentar fazer uma live mais tarde. Até porque vou ter que fazer o sorteio das seis camisas do Vasco. Deve ser uma live mais curtinha. Vou bater um papo rápido com vocês. E também eu faço sorteio, beleza? Se eu aguento aqui dar essa moral, deixa o like que ajuda bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Um, dois, três. Futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, vai. Tamo junto. Valeu. Fui.